Notícia feliz, cara. Fiquei muito feliz quando recebi o telefonema hoje, o recado da mãe da Ana Vitória. Essa menina linda aqui que nós colocamos o drama, né, o apelo da família, pedindo ajuda pra ela. A garotinha tem dois aninhos de idade, tava precisando de uma cirurgia urgente, senão ela ia acabar morrendo, cara. E graças a Deus, cara, graças a Deus, ela conseguiu. Pode rodar. O caso da pequena Ana Vitória, de apenas dois aninhos de idade, que precisava de uma cirurgia urgente, teve um final feliz. Nós fizemos um apelo no programa há cerca de dois meses. Essa semana, ela foi operada em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Já recebeu alta e agora está se recuperando com a família. Foi tranquila, assim, né, os doutores lá de Campo Largo cuidou muito bem dela, a doutora Juliana. Deu bastante atenção, assim, ela teve todo o amparo de cardiologista na hora da cirurgia, porque ela teve o probleminha que ela tem, né. Aí, foi tranquila, foi demorada, mas foi tranquila. A cirurgia foi pra quê? Foi pra retirar as amídolas e a carne que já tava atrapalhando a respiração, né, tava indo pro canal da respiração. Aí foi, eles retiraram tudo. A cirurgia em si, ela é simples, mas a sua filha, ela tem um problema alérgico. Ela tem problema dos antibióticos, né, que ela não pode tomar nenhum. E aí, não podia esperar, por causa que ela infeccionava, né, toda semana. Aí ela não podia tomar os antibióticos. Aí, agora que tirou, é só manter os 15 dias pra ela recuperar e não tem mais problema. Bom, a Ana Vitória fez essa cirurgia lá na cidade de Campo Largo. Quantos dias vocês ficaram lá? Nós ficamos quatro dias. Da cirurgia foi quatro dias. Eu tinha ido antes, né, pra lá fazer todos os exames, as coisas. E agora, dessa vez, a gente ficou quatro dias lá. A cirurgia vocês já haviam conseguido num hospital particular. No entanto, o grande problema eram as passagens aéreas. Isso, a gente, depois que o Cid colocou a reportagem, né, aí o deputado Gilberto Martins entrou em contato, falando que se conseguisse levar ela lá, lá eles conseguiam parar, né, as necessidades dela. Aí, com as doações que foi feita, a gente conseguiu as despesas da viagem, as coisas, foi tudo com a doação mesmo. Quanto que vocês conseguiram arrecadar através da TV Tarouba, mais ou menos? Foi em torno de quatro mil reais. Esse dinheiro foi suficiente pra fazer a viagem, tanto pra passagem quanto pra hospedagem lá? Foi, aí eu ainda consegui pagar exames, que eu tinha que levar pronto daqui, né, que ela fez vários exames no Hospital do Coração, eu consegui pagar tudo com a doação. Agora, Ana, a Vitória tá bem? Agora ela tá bem, é só recuperar agora, esses 15 dias mesmo que eu tenho que ter bastante cuidado com ela, né, que ela não pode pegar nenhuma bactéria e usar a medicação certinha que ela tá usando pra ajudar, mas do que ela tava, ela tá bem. O que você sentiu de diferença depois da cirurgia? Ah, ela respira melhor, ela dorme melhor, ela não tá tão cansada igual ela era, né, e aos poucos ela vai voltar a comer, né, que era um grande problema, ela não comia. Ela ficava só mais na base da mamadeira, né, e agora não. Você já tá até cantando. Vou continuar aqui, que daí ela vai, eu coloco o microfone lá. E agora, depois dessa cirurgia e da recuperação, o que o médico falou, o que o médico recomendou? Então, é, ter o cuidado com as bactérias, né, nesse período agora da recuperação dela, e ela vai ficar fazendo um acompanhamento com um otorrino, pelo menos durante seis meses, que corre risco dessa carne do nariz voltar, a amígdala já não tem mais problema, mas do narizinho mesmo, mas é só o acompanhamento agora, né, e a cada 30 dias eu levo ela, pra ela poder fazer o acompanhamento e depois, aí ela fica de alta. Eu quero agradecer ao Cid Ribeiro, né, que me ajudou, deu toda a atenção enquanto a gente tava lá também na cirurgia, tanto antes que ele sempre buscou notícias, assim, do caso dela, a ajuda que ele deu, tanto colocando, né, a reportagem no ar, quanto a atenção mesmo, né, que se não fosse o programa dele, eu não tinha conseguido. Não tinha dado nada certo, mas depois que a matéria foi pro ar, aí a coisa andou. E você não tem ideia da felicidade em ver essa princesinha se recuperar. É isso, cara, olha, tô arrepiado aqui. É isso que faz a gente continuar lutando, continuar trabalhando pelo bem da sociedade. Eu sei que eu não tenho poder pra mudar muita coisa. Eu sei que eu não tenho condições de fazer muita coisa pelas pessoas ainda. Afinal, tô só, há pouco tempo como apresentador, tô começando nessa luta. Começando ainda, caminhando, caminhando, né, tem muito o que aprender ainda, tem muito o que conquistar na minha vida ainda. Só que vocês não tenham dúvida de que o que eu faço sempre é com muito amor, muito respeito pelas pessoas. Faço isso aqui porque eu amo. E quando eu vejo esse resultado aí, cara, é gratificante, cara. É muito bom você saber que de uma forma ou de outra você conseguiu ajudar as pessoas. Mas eu quero aqui agradecer a população de Londrina, de Cambé, de toda a região, que ajudou e muito essa família. Meu único trabalho foi ir lá gravar a matéria, fiz com muita vontade, e falei no ar que se não tivesse nenhum, nenhum que ajudasse, se não tivesse nenhum político que ajudasse, e eu tenho que tirar o chapéu que pro doutor Gilberto Martins. Eu não conheço, doutor, pessoalmente, vi de vez em quando na televisão, não conheço, mas ganhou o meu respeito, ganhou a minha admiração. Porque é difícil, é quase raro, você ver um político se sensibilizar com o drama de um cidadão, de uma pessoa carente, ir lá e ajudar. E o doutor Gilberto Martins, acompanhando o programa, falou, não, senhor, eu vou fazer a cirurgia, vou arrumar a cirurgia pra essa criança. E conseguiu. Só precisava do dinheiro para o transporte. E graças a Deus, graças às pessoas que confiam no nosso trabalho, que confiam aqui na TV Traubá, a Ana Vitória conseguiu essa ajuda, foi lá, pagou o exame, conseguiu as passagens, ficou lá, teve as estadias que ela precisava lá em Campo Lago, e voltou, e se Deus quiser, vai se recuperar. Ela está se recuperando, né? Está ali, tranquilinha, e eu tenho certeza que ela não vai precisar mais de cirurgia nenhuma. Pessoal, Deus abençoe a todos vocês que ligaram, que depositaram o dinheiro na conta dela, que deixaram o dinheiro aqui, que a gente ligava pra mãe da Aninha, sempre vinha buscar o dinheiro aqui na televisão, ela estava vindo direto. Um mês depois, o pessoal continuava fazendo doações. Olha, meu, muito obrigado mesmo, que Deus os abençoe sempre, cara. Eu não tenho ideia da minha felicidade. Quando ela me mandou a mensagem, a gente falou, Cid, a Ana está em casa, já fez a cirurgia, está bem? Eu falei, Silvana, já dá um pulinho lá, cara. Merece, merece pra gente agradecer a população do Andrinense e o pessoal de Cambé. Beijo no coração de todos vocês. Aninha, querida, está aqui, semana que vem o tio vai fazer uma visita pra vocês aí, tá? Beijão, linda, beijão mesmo. Forte abraço pra todos vocês aí, pra toda a família da Ana Vitória e ela vai se recuperar. Se Deus quiser, já está se recuperando, né? E mais uma vez, obrigado, tá? É isso que faz a gente continuar lutando, cara. É isso que faz. Obrigado, pessoal. Não tem como não ficar feliz, né, cara? Não tem como não ficar feliz, ver um anjo desse se recuperando, né? Estava mal de saúde e agora está bem. Graças a Deus, né?